Fala aí pessoal, aqui é o Venoxtreme trazendo mais um vídeo da nossa épica série Minecraft Divino Cara, eu fui na região dos palhaços e encontrei lá um trocador que tava trocando armas, galera E eu peguei essas duas armas aqui dos palhaços Ela é essa aqui, ó, só faz isso Confete, galera Besteira Ele só tira confete pra cima, eu canto que ia ser uma arma boa Gastei um monte de abizes lá com ele e pegamos isso Na verdade, acho que foi Circus Coin Mano, eu não me recordo o que foi Mas beleza, galera, deixa aquele like bolado nessa nossa série que tá épicamente épica Tá saindo todos os dias vídeos de Minecraft Divino aqui no canal A galera tava pedindo muito Minecraft Eu tô trazendo agora bastante Minecraft no canal E eu espero que vocês colaborem também, galera Deixa aqui aquele like boladão pra gente Que isso é muito importante e é fundamental Se liga, galera Ai, caraca, mudei na hora certa A aranha tá vindo Essa arma aqui é boa, galera A gente não precisa de munição E ela dá 20 de dano Ela dá mais dano do que a minha espada Essa arma aqui é boa, sabe pra quê, galera? Pra gente matar aquele palhacinho lá do giroscóptero Lembra? Ah, matei rápido Aquele palhacinho do... Aquilo ali eu não consigo pegar Aquele palhaço lá do giroscópico é muito bom pra gente matar ele com essa arminha aqui Porque no próprio... Na própria wiki do jogo diz pra gente usar uma arma que acerte de longe Agora só vão matar assim, mano Só vão matar assim Ó, ela dá 20 de dano, 20 de dano Hoje nós vamos fazer uma coisa muito interessante, galera Ai, que susto Será que eu consigo acertar lá em cima? Caraca Sou muito bom Sou muito bom Sou muito bom de mira Vamos fazer o seguinte, galera Hoje nós vamos na região Do doce, cara Sai daqui A gente tem que terminar a nossa casa, galera Olha, esse aqui não tá acertando Esse aqui não acerta Ou acerta? Ali Esse aqui gosta de atirar de longe, ó Vamos fazer uma guerra nós duas, então Haha Eu quero ir na região dos doces, galera Esse aqui passa por dentro, galera Por ele ser um fantasma Por ele ser um fantasma Olha ali um trocador Eu vou ali, ver o que ele vai trocar Eu vou ali, ver o que ele vai trocar Deixa eu trocar aqui de... De arma Porque tem aqui Sai, vaca A minha casa eu passo pela janela mesmo Esse carinha aqui não dá pra gente atacar com a arma Então a gente mata com a espada O que que tu troca, Manão? O que que tu troca? Tá, cinco coisas Eu preciso dessa bolsa, galera Eu preciso dessa bolsa Eu vou... Eita, peraí Órbulo Eu não tenho isso Isso aqui é o que? Shine box Ok Eu vou comprar essa bolsa aqui Pra gente... É... Gem bag Eu acho que é uma bag de gemas Será? Talvez Opa, peraí, galera Deixa eu ver se meu score aumenta Eu matando com essa arma aqui de longe Peraí Aumenta, galera Aumenta O melhor momento é vocês uparem XP, galera Ai, caraca É saírem à noite Saiam à noite que vai ter mobs pra caramba E vocês vão conseguir upar bastante, galera Olha ali O meu tá em 20 Mas tô matando esses carinha de longe, ó E tá upando Olha ali, ó Cara, agora não troco essa arma por nada Não troco essa arma por nada Bom Vamos ali em casa E aí, vai, core Isso aqui não faz nada, mano Só dá tiro de confete Ok Eu tinha que fazer uma... Uma descidinha pra cá, ó Bolada Deixa eu botar aqui Bom Vamos pegar ali... Ele tava pedindo moedas de prata, mano Eu não recordo agora Mas eu vou levar moedas de prata E moedas de bronze Deixa eu guardar essas armas aqui nesse baú, galera Só vou ficar andando com essa arma aqui Eu tenho aqui bastante moedas Vou levar aqui essas aqui Eu tenho moedas de prata aqui Beleza Eu vou levar moedas de ouro também Do palhacinho é esse aqui, galera Candy Helmstone Vamos botar aqui E... Tem alguma coisa nova que eu queria fazer Ah! Se liga Se liga Tá aqui, galera Essa armadura aqui, ó Se liga Mercurial Helm Ela é imune A explosivos, galera Durante 10 hits E... Beleza Vamos criar ela Isso aqui é da região dos Creepers Por isso que ela é imune A... A explosão Então Eu já tinha botado pra derreter aqui Ó E só tem esses dois, galera Eu não sei se esses dois Se eles vão dar Deixa eu ver como é Verdinho, verdinho e cinza embaixo Ok Cinza em cima Perdão E um cinza aqui Beleza Deixa eu ver como que é Isso aqui Ah, agora é fácil Agora é fácil, mano Vamos fazer um X do verde E vamos fazer... Caraca, eu espero que essa armadura Seja... Seja boa, galera Espero que ela seja bem, bem boa mesmo Porque, tipo Ela tá gastando nossos recursos Que nós pegamos lá na Cripolândia Cripolândia? Cripônia Pegamos lá na Cripônia E é difícil pegar esses recursos aqui, mano Que fica um monte de Creeper Querendo atacar a gente Beleza Mas nós conseguimos fazer aqui a armadura Eu vou andar com essa nova armadura aqui agora, galera Vou tirar essa armadura do Restart Eu sei que muita gente se identificava muito com ela Ou não Cadê? Vou colocar essa Caraca, tô me sentindo... Nossa! Essa armadura aqui é muito beleza Cadê minha botinha, galera? Eu tinha uma botinha aqui Cadê minha botinha? Cadê minha botinha rosa? Não sei Mas eu guardei minha botinha rosa em algum lugar Que eu não sei onde tá Beleza? Deixa eu botar isso aqui pra cá Beleza Eu consigo fazer mais alguma coisa de Cripônia? Deixa eu escrever aqui O que é isso aqui? Mercúrio Não, só armadura mesmo Só armadura mesmo Peraí Tava aqui, né? Peraí Tem mais arminha aqui Essa aqui, espada Não Tá Eu quero ver Isso aqui não conseguimos fazer também Mas conseguimos fazer uma coisa da pedra preta, galera Tem uma armadura preta aqui Que a gente consegue fazer Deixa eu tentar identificá-la Eu vou tentar identificá-la aqui Que ela parece... Essa aqui não Essa aqui não Que ela parece ser bem forte Bem interessante também Cara, eu queria muito fazer essa armadura aqui Eu acho que ela é melhor que tem no jogo Eu acho que ela é um... Se não for melhor Ela é uma das melhores que tem aqui no jogo Com certeza Essa aqui? Não, não é essa Mas a gente consegue fazer uma armadurazinha dessa aqui, galera Dessa rosinha aqui, ó Não, mentira Ai, qual que eu consigo fazer? Eu consigo fazer alguma aqui que eu vi Não é essa aqui também Cara, é essa aqui Não Essa aqui É essa aqui Essa aqui nós conseguimos fazer também Porque nós temos o... A Lemonite E também temos a Safira Porém, o meu Lemonite Eu gastei quase tudo Pra fazer munição, galera Essa pretinha aqui A gente não consegue Porque não temos esse Amber Stone Precisamos buscá-lo Precisamos buscá-lo Bom Vou deixar aqui Isso de lado E vou lá pra região Dos doces, galera Vamos explorar a região dos doces Deixa eu levar aqui Um pack de pedra Acho que na real Já tinha aqui, né Beleza Mas a gente não sabe Onde nós vamos nascer Eu espero que o... O trocador já deve ter dado De spawn, galera Eu fiquei aqui Tanto tempo enrolando Caraca Testando as coisas Que de certeza Que o... O nosso trocador Já deve ter metido o pé Pum Parece um... Pum, né Ó Mas é funcional Algum monstio Deve ter comido ele já Mas vamos aqui Isso ver Só pra descargo de consciência Vamos ver se ele tá por aqui Ok Dois tiros, mano Dois tiros Aquele cara ali é muito tanque Aquele cara... A gente tá quase upando pra level 21 Sem encostar nos bichos Só de longe com essa arminha aqui do palhaço Eu até marquei Aonde era a localização desse trocador Porque os trocadores na dimensão do palhaço Eles ficam no lugar certo, né Cadê ele? Beleza Então sempre que a gente quiser voltar lá A gente precisa voltar É só... Eu acho que foi Circus Coin, galera Que eu dei pra ele Deixa eu ver qual portal que tá vazio Esse aqui mesmo Esse aqui vai ser o portal dos doces, galera Eu quero muito ver como é a região dos doces Será que vai ter muito candy lá pra gente? Ó Ó a musiquinha Caraca Vou até tirar um print F2 Até tirei um print Caraca Que coisa bizarra, mano Olha Ó Ó Ó Caraca, tô muito lindo Meu Deus Tô me sentindo Bruce lindo Vamos entrar aqui já com a arminha na mão Não sei o que acontece aqui Já vou entrar com a arminha na mão Beleza Beleza, nascemos Ai, a água Ainda bem, galera Ai, caraca Pera aí, galera A água é contaminada Pera aí, vamos sair daqui Ui Eita 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 O peixe saiu de dentro da água O que que tá explodindo aqui, meu Deus? Esse peixinho aqui É aquele bichinho aqui mesmo Morre Morre, debolho Nem nasci São bolada São bolada, mano Essas maçãzinhas aqui São bolada Ó Olha, eles dropam isso aqui Candyland Candyland, galera E nós vemos E nós vemos que o nosso tiro Não funciona Com essas maçãs Não é maçãs É esse peixe aqui, ó É esse peixe que tava atacando a gente Era o peixe que tava atacando a gente Eu acho Cara, olha aquilo Ah, o portal tá ali, ó Beleza, o portal tá ali Nossa, nós nascemos em cima Em cima de um sorvete, mano Olha ali Que isso, mano Que isso aqui Que isso Nossa, olha o espirulito Olha o espirulitinho Não Não Ah, eu tô com roupa anti-explosão, cara Cara, eu fiz a roupa certa pra vir pra cá, galera Nós estamos aqui com essa roupa anti-explosão Tipo, nada A gente não leva dano A gente não leva dano de explosão Olha, tem um carinha ali em cima Eu vou levar com aquele cara É um rebuçado Cara, eu sinto muito te avisar Mas eu não tomo dano de explosão Eu não tomo dano de explosão, mano Pode dar explosão aí à vontade Beleza Vou dar um tiro na cara dele, né Nossa, as coisas que ele dropou Ficou lá em cima Não, cairam tudo Eles tão dropando candy pra gente, galera White candy Será que a gente vai ter que comer isso? Na hora que eu tiver com fome Eu vou comer um pra ver Não, é um bloco Que droga Eu pensei que fosse alguma coisa pra gente comer, mano Temos muito o que explorar nessa região, galera Olha, barra de chocolate Será que a gente consegue pegar essa barra de chocolate pra gente? Chocolate branco Ali atrás Caraca Vou fazer minha casa de chocolate, mano Vou botar uma barra de chocolate dentro da minha casa Essa região é muito psicodélica Deixa a gente meio tonto Olha o pirulito aqui Sai É um peixe piranha Sai Certo Eu não tomo dano de explosão Mas eu tomo dano de queda E alguns danos deles Que eles tão dando aqui na gente É jogando a gente pra cima, galera É nos jogando pra cima Beleza Eu quero encontrar Ali Caraca Agora eu vou ter que ir Agora eu vou ter que ir Agora eu vou ter que ir Mesmo não querendo, eu vou ter que ir Ah, essa água aqui, né Nossa, o bichinho Regenera a vida, galera Não vou mexer com ele Não vou mexer com ele Vocês viram que ele regenerou a vida automática? E tu regenera a vida automática também? Não Pera aí Eu vou enfrentar aquele verdinho de novo Será que ele só regenera a vida automática Se ele tiver dentro da água? Deixa eu ver Eu acho que é, galera Eu acho que é Então vem, então Então vem Tem 120 de vida Morreu Morreu e dropou um cogumelo verde pra gente E tu? Ou ele regenera se eu bater com a espada? Não, se eu bater com a espada ele morre também Beleza Muito bom, muito bom, muito bom Muito bom, menininho Eu quero encontrar, galera O trocador daqui O cara das trocas daqui Deve ser muito bom Muito bom E esse mundo aqui é gigante, né É gigante Tem muitos lugares pra gente explorar E tipo, já vimos com aquele bichinho verde Pera aí, galera Olha ali um bichão muito grande ali Ali um bichão grandão, mano Ali, ó Tem uma cereja Nossa senhora Nossa senhora Dano de queda hard Eu tenho que chegar nele Eu vou matar ele, galera Eu vou matar ele com um tiro na cara Tá, a cereja não toma dano de tiro A cereja não tá tomando dano de tiro, galera Vamos dar a volta por aqui E tentar pegar ela Por trás Desprevenidamente Desprevenida Caraca Meu Deus Meu Deus Meu Deus Caraca Caraca, é muito difícil Muito difícil Olha pra isso Vamos comer Come venoninho Beleza Dano de tiro Ela não toma Ok Vamos testar mais uma vez só Sobe o descargo de consciência Eu venho pra uma margem Ela vai pra outra Isso é vacilo É bom que eles explodem Morrem todos juntos Aqui ele ganha vida infinita, galera Aqui ele ganha vida infinita Vamos puxar ele pra fora d'água Beleza Onde tá a cereja Eu quero muito enfrentar aquela cereja Eu quero muito enfrentar aquela cereja Esses pirulitos são chatos Não para de dar de pau Olha aqui o bichinho Deixa ele aqui Tá bugado Caraca Eu quero ir pra cereja Mas eu quero matar os bichos primeiro Pra eles não ficarem me atrapalhando na cereja Mas ela tá dentro da água A cereja, galera Ou seja, essa água Não regenera só a vida Do bichinho verde Ela regenera a vida De todos os mobs Que estão aqui Vocês viram que o espirulito Tava dentro da água E eu tentei atacar E não fui bem sucedido Vamos ver, galera Não consigo nem chegar perto dela Não consigo nem chegar perto dela Meu Deus Essa água tinha que regenerar minha vida também, né? Caraca Como que se mata uma coisa dessa? Muita explosão Muita explosão Eu não tô aguentando Eu não tô aguentando Deixa eu sair daqui Deixa eu sair daqui Caraca Explosão até Acabar, mano Vamos pegar ela desprevenida, galera O ruim é que ela entra direto dentro da água, mano Não consigo chegar perto dela Até nem como Impossibro Impossibro Eu tenho que arranjar uma arma Que seja efetiva Contra ela Porque isso aqui Não tá dando muito certo, não Agora vieram esses outros Pernas de pau aqui Sai Sai, malditos Sai Beleza Ai, meu Deus Morre Eu tava quase morrendo Tô quase pegando o level 21, galera Tô quase pegando o level 21 É um level muito alto E esse nosso vídeo De Minecraft divino, galera Vai ficar por aqui Espero que vocês tenham curtido Essa nossa épica aventura Velho, velho Tá muito bonitinho assim Deixa aquele like Quem tá curtindo Quem tá vendo esses Modos de jogo Que nunca tinham visto antes Galera, muito obrigado Por que vocês assistiram Um grande abraço Fiquem bem Corre ver no Anem Já era Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri